Música Dando continuidade ao viagem regional neste momento se aproxima o barco motor Almirante Alfredo Zang II esse momento vai encostar do lado do ferro e botidão Zang II segundo neste momento está se aproximando o navio Frei Galvão que se juntará com outras duas embarcações aqui no porto de Manicoré e no porto de Manicoré e no porto de Manicoré Amém. 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 De vez em quando aqui no Rio Madeira está movimentado de embarcações aqui. E assim nós encerramos mais uma edição do Viagem Regional. Muito obrigado a todos que acompanhou e assistiu esse vídeo. E até a próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.